Muito bom dia, ó. Eu e minha Pátria vamos falar canela. E... Eu achei que era por mim. Ficundei, meu marido. Você sempre. Obrigado. Sempre. Olha aqui. Uma certa carência. Achei, 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 achei. Jamais. Jamais. Pensa num período não carente. Verdade. Ó, e granola. Gente, eu não como isso normalmente, mas... Assim, sempre que a gente tá em hotel, eu como. Tinha de chocolate? Tinha de chocolate, sem que pegue a de amena. E isso aqui é um iogurte de aveia. Está simplesmente sensacional. Conseguimos. Vencemos mais um dia, malhamos o cabelo. Malhamos em jejum e vemos direto. Bom dia com esse gato. Conseguimos, conseguimos. Bom dia. Lembrei. Lembrei. O quê? Vou falar com a galera aqui. Ah, tá. Desculpei, desculpei. Lembrei. Na hora que eu coloquei na boca, ontem eu tava achando assim, nossa, esse sabor é muito gostoso e não tava lembrando por quê. Eu lembrei. É gosto de infância, sabor de mingau de aveia. Uhum. Hum. O mingau de aveia. É um iogurte de aveia. Mas lembra o mingau de aveia que a gente fazia? Quando eu era criança, porque pelo menos eu comi quando eu era criança. Depois de adulto eu não comi mais não. Hum. Agora tá tudo explicado. Agora eu entendi por que eu tô tão apaixonada nesse negócio de aveia, nesse iogurte. Top. Top. Olha a cor dessa água, que é coisa mais bonita. Olha isso. Já vem de um vinho. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês essa cor. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Agora é gelada? Pensa na tal da água gelada. Olha. Pensa na tal da água gelada. É mais linda. Muito demais. Não é muito sensacional. Muito demais. Muito sensacional. Muito bonito. Pelo amor de Deus, eu vou dar um pulo. Vamos dar um pulo. Um pouco gelada, mas a gente vai. Mas vamos. Vamos. Aquele marzinho geladinho. Tipo Barra da Tijuca. Exato. Um pouquinho mais, tá? Um pouco mais gelado que Barra da Tijuca. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Tô achando que vou ficar de bonita aqui. E isso você tá mesmo? Tá. Eu tô aqui mesmo. No caso. Olha o tamanho dela. Meu pai, amado. Olha ela. Poxa, eu tinha conquistado tanto. Ela adorou o seu biquíni rosa. Já tinha. Eu já tinha. Quase entrado inteira e saí correndo. Sabe o que me alegra? Que a gente consegue vê-las. Jesus, o tamanho dela. Eu até saí da água. E agora? Quero ver pra te chamar. Entra de volta. Dá um pincelinho aqui embaixo. Mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai. Foi embora, olha lá, nossa amiga. Posso voltar? Pode voltar. Vou ficar de olho. É bom saber que pelo menos a gente consegue vê-las. Né? Não. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Onde que é que tuve, minha senhora de senhora? Ai, que me refiri. O famoso, fiz o que pude e pude pouco. Gente, que delícia. E depois que é perfeito, né? Ó. Gostou. E se sinceras é que eu quero lá. Já vai. Sei lá. Já não quero ver o carro. Pode, por favor, me empresta um braço. Pra gostar. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. São bebê japonês em praia. Do que você decide se dá ou não. O G já segue tocando. E ó, que massa. Onde a gente vai entrar, ó. Sério? Vamos entrar aí? Que massa. Vamos mesmo. Tchau. 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 Tchau.